Fala pessoal, eu sou Ludmilla Kandal e eu tô aqui pra gente falar de mais uma camisa daquelas, pesada, com título e cheia de história. E olha que essa aqui, ela tem um gostinho mais especial porque é uma camisa que conquistou um título de Libertadores junto com o centenário do clube. Vocês estão ligados que entre os clubes brasileiros, só um conseguiu essa proeza, né? Acho que agora ficou mais fácil de adivinhar, né? Vem comigo então porque essa aqui tem história e a gente vai falar do manto do gigante da colina. Era 1998, 25 anos atrás e o Vasco comemorava 100 anos de história. E aquele time tinha craques como Juninho Pernambucano, Mauro Galvão, Donizete Pantera e Luizão. E foi justamente esse time de peso que trouxe pela primeira vez um título pro Vasco de Libertadores. Mas pra chegar lá não foi tão fácil assim. E pasmem, olha só, essa camisa não tinha nem um patrocínio master, foi na raça ali. Mas isso não quer dizer que não tinha gente botando dinheiro ali no clube, né? No meio ali do ano de 1998, o time fechou uma parceria com o Nations Bank, que mais tarde viraria o Bank of America. Esse acordo de 10 anos, né, feito entre o Vasco e o banco, previa 150 milhões de reais anuais pro Vasco. Era muita grana, gente. Mas como tudo que envolve dinheiro a gente sabe bem, né? E o clima ficou pesado ali entre o banco e o vice-presidente no Vasco na época, que era o Eurico Miranda. E aí aquela relação que já não era muito das melhores, porque envolve ego, dinheiro, futebol e banco. Vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Crise em São Januário, gato subiu no telhado, enfim, caos. E aí em 2001, acabou a parceria. Mas assim, como às vezes a gente costuma dizer, há malhas que vêm pra bem. Com essa parceria, o Vasco depois conseguiu contratar nos anos seguintes alguns craques que fizeram história no clube. Como Romário, Edmundo e o Viola nos anos seguintes. Mas assim, peraí. Não é que o Vasco tava tão sozinho antes da chegada do banco. Além da Nations Bank, o time de São Januário ainda tinha a fornecedora de materiais esportivos, que era a Capa, uma empresa italiana. Capa e Vasco deu match ali, porque a empresa acompanhou o time no auge do Vasco. E a parceria durou de 1997 a 2000. Mas como foi muita coisa, vocês já sabem que quando é muita coisa eu tenho que pegar aqui pra ler, vamos aos títulos. O Vasco ganhou com a Capa, Libertadores, Dois Brasileirões, Um Torneio Rio-São Paulo e Um Cariocão. Ufa! Agora falando em específico ali do ano de 1998, a Capa confeccionou uma adição histórica com dois patches aqui, comemorativos nas mangas. De um lado tinha um de campeão brasileiro, conquistado no ano anterior, e do outro um pet do centenário. Também nas mangas chama atenção o logo da capa, que percorre desde os ombros até o braço da camisa. Essa prática era uma marca registrada da empresa. Havia furinhos, olha só no detalhe aqui, nas laterais da camisa. A tradicional faixa do Vascão ali foi retirada da parte de trás, ficou só na frente. Portanto, atrás ficou só a numeração, sem o círculo em volta. Mas agora falando da conquista da glória eterna do Vasco, acho que a gente não tem como não citar o reizinho Juninho Pernambucano. Apesar daquelas grandes estrelas que tinham no elenco do Vasco, foi um jovem franzino de 23 anos que comandou o time carioca rumo ao título da Libertadores. Pra chegar até aquele título, o Cruz Maltino fez partidas históricas. Lembrando que nas fases finais, eles derrotaram Grêmio e Cruzeiro. Mas o momento mais marcante dessa Libertadores e dessa campanha do Vasco, se você for discordar de mim, discorde aí na sua casa. Bem longe, tá? Ou aqui nos comentários, né? Foi a semifinal contra o River Plate, porque daí o Juninho Pernambucano deu show. Foi dele, aquele golaço de falta salvador, em pleno Monumental de Nunes, que classificou o Vascão pra final. O quarto posicionou a barreira e novamente a barreira andou. Juninho, pé direito na bola! Gol do Vasco! Juninho na cobrança de falta! O momento rendeu até música. Todo o líder fez sensacional, porque todo o Juninho, todo o final! E aí na grande final, duas vitórias pra cima do Barcelona de Guayaquil e deu pro Vascão, então, a Libertadores no ano do seu centenário. E transformou essa aqui, ó, numa das mais icônicas camisas do clube. Se você é vascaíno, me conta aqui nos comentários se você lembra dessa época, se você ama o Juninho Pernambucano até hoje. Me conta qual a próxima camisa que eu tenho que fazer aqui e eu te espero no próximo vídeo. Até mais! Calma, 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 que ainda não acabou. Dessa vez vai rolar até um extra, porque o Carlos Germano, que era goleiro do Vasco nessa época, colou aqui na CNN e falou um pouco desse mando pesado do Vascão. E a gente tá aqui com a camisa do Vasco de 98, que o Vasco foi campeão da Libertadores pela primeira vez e única até hoje no centenário. O único clube brasileiro, inclusive, que ganhou a Libertadores no centenário. Tá até autografada já pelo Carlos Germano, que era o goleiro daquele ano. Queria que você segurasse, Carlos, e falasse um pouquinho da tua relação com as camisas, o que você sente quando tá com ela. Primeiro que a gente... Essa camisa do centenário, né? O nosso centenário. Tem aqui na manguinha aqui da camisa um centenário. E ela já vem também com o escudo da CBF, porque a gente foi campeão em 97, né? Então, uma camisa importantíssima pra todos nós vascaínos, até porque foi essa camisa que levantou a Libertadores da América, né? Nosso capitão Mauro Galvão, né? E é maravilhosa, cara. Essa camisa é histórica, realmente. Nosso centenário. O torcedor vascaíno não esquece jamais, né? Foi um presente pra toda a torcida vascaína.